Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Paola Lima, sou líder de negócios Natura e estou passando aqui para compartilhar com você mais um segredo para você fazer um bazar de sucesso. Trouxe aqui minha colinha para não esquecer nada, tá? Então, o próximo segredo, divulgue com antecedência. Então, decidi fazer o bazar no mínimo cinco dias de antecedência para você preparar as pessoas, né, para entrarem no seu bazar, para você ir divulgando, preparando o pessoal. Eu faço meu bazar com 15 dias de antecedência, mas não é regra. Você pode fazer com cinco, com quatro, no mínimo, menos que isso, é muito corrido, não dá tempo de você preparar todas as coisas, que tem um próximo vídeo que eu vou falar sobre a preparação do bazar. Então, divulgue com antecedência, para você ter um tempo aí bem hábil para divulgar. Eu faço com 15 dias, porque 15 dias antecedendo o bazar, eu venho trabalhando, vem aí, já vou avisando meus clientes, para eles já irem preparando o dinheiro para o bazar. E aí, quando está na semana, eu já trabalho com a data, com o horário, já crio o grupo. Então, mas o mínimo é cinco dias de antecedência para você trabalhar com tranquilidade e fazer uma coisa bem bacana, que não seja em cima da hora, porque o pessoal, seus clientes precisam estar preparados com o dinheiro para comprar no seu bazar. Então, mais um segredo, faça o bazar com antecedência, beleza? Beijo grande e até o próximo vídeo.